Olá, bem-vindo ao programa Rumo Certo. Hoje nós vamos falar sobre o mercado da criptomoeda. Como gerir essas finanças descentralizadas e quais as vantagens que uma empresa comum pode ter ao entrar nesse universo. E quem vai ensinar tudo para você é o Vlad Nikolaev, diretor do Departamento de Globalização da Shapeshift DAO. Oi, Vlad, tudo bom? Oi, saudações Vivian, obrigado pelo convite. Obrigada a você por participar aqui com a gente. Vlad, vamos começar então explicando para o nosso telespectador o que é a criptomoeda. Legal. Bom, Vivian, a criptomoeda, ela nasce com a invenção do Bitcoin em 2009, com a mistura de trabalhos de criptografia, com um projeto de uma entidade anônima chamado Satoshi Nakamoto. Ela é um sistema descentralizado de transações, então pela primeira vez com o nascimento do Bitcoin resolve-se o problema da confiança entre as partes, criando-se ao invés do intermediário como um banco, um setor regulatório ou um governo, substituindo esse comum intermediário entre transações por uma rede de computação que valida os seus dados ao redor do mundo. Bastante coisa, mas basicamente com o nascimento do Bitcoin nasce a possibilidade de se transacionar de maneira P2P, pessoa a pessoa. Então, o Bitcoin é uma espécie de dinheiro misturado com o torrent, uma tecnologia de compartilhamento de arquivos ali. Com o nascimento do Bitcoin e essa nova possibilidade de se falar e tratar em dinheiro, atualizada para uma era digital como a gente tem, nasce não só o Bitcoin, mas outras criptomoedas com outras propriedades também baseadas no sistema blockchain, que é o que dá origem ao Bitcoin, que são esses computadores ao redor do mundo validando dados. E com essas novas criptomoedas nasce um mercado, um mercado múltiplo, onde cada moeda tem suas propriedades e com essas propriedades e interesses de diversas partes. Esse mercado acontece de uma forma digital, mundial, sem fronteiras e sem barreiras. E eu acho que isso define um pouco o que seria a criptomoeda, porque a blockchain é utilizada por diversas coisas hoje em dia também. Nossa, Vlad, eu acho um tema muito difícil. Eu acredito que para o nosso telespectador seja também para aprender. Vamos supor, eu tenho um açougue e estou indo bem lá, meus negócios estão indo bem e quero entrar nesse mercado aí virtual da criptomoeda, do Bitcoin. Eu invisto um dinheiro como investimento para a minha empresa. Eu compro essa moeda, depois como eu tenho esse retorno de uma forma financeira no nosso dinheiro aqui normal, que gira nas empresas? Bom, todo dinheiro hoje em dia é digital, né? Então quando, não todo dinheiro, mas boa parte do dinheiro que a gente transaciona, ele está transacionando digitalmente, né? E com a criptomoeda não é diferente. De maneira digital, você troca ali o seu Bitcoin, Ethereum, Fox, por dólar, real, por moeda fiduciária, e retira através de uma empresa, uma corretora que trabalhe com isso na moeda do seu país. Então nada mais é do que uma retirada, um saque, assim como você faz no seu banco, você pode retirar a sua criptomoeda. No caso de um negócio, existem algumas maneiras de se relacionar com esse mundo novo, né? Você tem a criptomoeda, que pode ter, além da sua função financeira, diversas outras funções, mas você tem outros sistemas descentralizados como contratos inteligentes, NFTs e próprias estruturas descentralizadas para trabalho. Então, se eu fosse um açougue e gostasse e quisesse começar a me identificar, eu primeiro, antes de sair comprando ou investindo, ou bolando um plano de negócios baseados em criptomoedas, eu começaria a me relacionar com o mundo através do que já eu vivo no dia a dia no açougue, né? Qualquer negócio, você tem um cliente, você tem a fidelização, então você começar, por exemplo, a tratar com NFTs, né? Que é uma espécie de evolução da criptomoeda ali, né? Eu posso entrar nessa explicação mais adentro depois, mas se você começar oferecendo NFTs para o seu cliente, aceitando pagamento em criptomoedas, já é uma maneira de você começar a se relacionar. Claro que, como todo novo ativo que você começa a receber no seu negócio, você precisa administrá-lo e criar um plano para como você vai administrá-lo ali. Mas um dos melhores jeitos para você começar a se relacionar é aceitando criptomoedas no seu estabelecimento, claro, dependendo de onde se encontra o seu estabelecimento e qual regimento legal está o seu estabelecimento também. Nossa, é muito interessante, Vlad. Vlad, então agora eu quero que você explique o que é NFT, os outros tipos de moeda, bem o beabá aqui para o nosso telespectador e como gerir um fluxo de caixa com diferentes moedas, real, criptomoeda. Legal. Começando pelo final, para você gerir, eu acho que dentro do seu negócio uma criptomoeda, você pode usar um serviço ou que aceite criptomoeda e automaticamente troque para uma moeda, o que a gente chama de stablecoin, uma moeda estável ali, para que você tenha um gerenciamento fácil. você pode armazenar uma parte do tesouro e pensar isso antes de você cobrar ali uma parte do seu tesouro cripto e guardar ele ali e contar com o que ele valorize ali. Ou você pode ter uma gestão de multicamadas ali, você pode parear essa criptomoeda com uma stablecoin e fazer com que ela renda mais criptomoedas para reinvestir no seu negócio, né? As famosas pools de DeFi, aí depois da NFT talvez eu tenha que entrar no DeFi, né? Mas agora voltando para o início da pergunta... Aqui é tudo grego para a gente. Fica muito complicado, eu posso voltar e simplificar e voltar e simplificar o quanto vocês querem. É bem simplificado, viu, Vlad? É complicado, realmente. É muito complicado. É, mas eu acho que voltando agora para a NFT e voltando para a timeline que eu vou construir, vai ficar tranquilo, porque a gente tem a invenção do Bitcoin como uma maneira descentralizada de você transferir o valor. E aí você vem logo depois do Bitcoin o Ethereum, né, que inventou uma maneira de você gerar contratos automáticos na blockchain também, verificados por uma blockchain. Então chega o Bitcoin atualizando o dinheiro, chega o Ethereum atualizando as relações contratuais e a partir da invenção desse smart contract, nasce a NFT. NFT quer dizer non-fundible token, é um token não fungível, quer dizer que uma unidade de um token pode não ter o mesmo valor do que a outra unidade daquele token. Se aplica bastante na arte, né? Às vezes um quadro de um artista não vale tanto quanto o outro quadro do artista e os dois são tokens ali na blockchain. Então a NFT, ela advém dessa possibilidade de você gerar contratos de maneira descentralizada e de você conseguir, através da sua carteira de criptomoedas, comprovar a posse daquele ativo, né? Então uma arte NFT, ela tem um poder de, além de ter a arte para você apreciar, por trás dela existe um contrato que diz como ela vai se comportar. Então voltando para o nosso exemplo lá do açougue, se a pessoa comprou 10 quilos de fléminhão, ela ganha uma NFT, que nessa NFT, a cada 10 quilos que ela compra, ela recebe um cashback de cripto ou ela recebe uma lembrança da loja que ela pode guardar na sua carteira, não é só um JPEG ali no computador. Você tem diversas aplicações para essas NFTs que na verdade são contratos, né? Esses contratos NFTs, eles... realmente eles têm superpoderes ali, você consegue automatizar qualquer tipo de coisa. Existem em Dubai agora, empresas vendendo condomínios, né? A indústria do real estate, fracionando essas moradias e vendendo através de NFT. Porque ao invés de você passar por toda a burocracia, né? De vender um imóvel e declarar e registrar e passar toda aquela papelada e aquilo tudo, você vende simplesmente o NFT para o novo dono e naquele contrato já tem tudo escrito como vai se comportar. o dinheiro que está entrando, né? Quais são as responsabilidades e tudo isso na velocidade de uma transação. Então você corta bastante esforço humano, bastante burocracia utilizando uma NFT que mais uma vez foi popularizada pela arte, mas se trata de um contrato digital. Então, Vlad, deixa eu ver se eu entendi. Então eu tenho lá o meu açougue, eu entrei no mundo da NFT que é um tipo de moeda, né? Um tipo de criptomoeda, é isso? Ela é um token, assim como a criptomoeda também é um token, né? E qual a diferença de ser token e ser moeda? Um token é uma moeda que tem uma utilidade. Então, ah, eu tenho essa moeda de tal rede, ela tem um valor financeiro, mas ela também impulsiona meus vídeos nessa rede. Então ela é um token de utilidade ali, né? E uma NFT, ela é um token, assim como uma moeda, mas a criptomoeda, um bitcoin vai valer igual a um bitcoin, né? Dez versões de um quadro de portinária NFT, às vezes uma versão de um quadro vai ter um valor e outra versão vai ter um outro valor. Dependendo da moeda que você coloca ela, se você coloca num token ou se você coloca numa criptomoeda? É, na verdade, a criptomoeda é um token, o NFT é um outro tipo de token, mas duas NFTs que são do mesmo contrato, que representam aquele token de NFT, podem ter valores diferentes. Daí o aspecto não fungível, né? Eu não gosto desse nome não fungível, eu demorei para entender para caramba. Então, o que é não fungível? Explica para a gente, porque a gente também não sabe. Não fungível é justamente isso, se você tem uma unidade igual a outra unidade, aquilo é fungível. Se você tem uma unidade com valor diferente daquela unidade, e a possibilidade de ter vários tokens com valores diferentes, ele é não fungível. Imagina que o bitcoin número 3003 vale mais do que o bitcoin 3004, isso não existe, mas na NFT isso pode existir. É como se eu investisse em euro e investisse em dólar, nem sempre eles estão no mesmo preço e eu tenho ali dois tipos de investimentos. Mas nesse caso são tokens diferentes, você tem o token euro e o token dólar, eles vão ser sempre diferentes entre si. Um dólar nunca vai valer diferente do que outro dólar, né? Daí que vem o nome NFT, e isso é, a sua nomenclatura vem daí, né? Mas as suas aplicações que é o realmente que é o interessante, porque você tem esse contrato inteligente por trás desse token ali, né? Que gere aquilo que gere aquilo de maneira automática, o famoso smart contract. Então, mais uma vez, a gente tem o bitcoin atualizando o dinheiro, a gente tem o ethereum atualizando, criando uma espécie de cartório mundial, né? De computadores, não é? As leis de um certo país ou de um certo grupo, né? São leis geridas por esses computadores, os famosos mineradores ali. E aí você tem o bitcoin atualizando o dinheiro, o ethereum atualizando o cartório, e as daus atualizando a maneira de trabalhar utilizando smart contracts, né? Esses contratos inteligentes, né? Você pode confiar que eles vão estar se executando daquela mesma maneira. Daí, mais uma vez, o problema da confiança sendo resolvido através da blockchain. É porque tem que ter esses aplicativos, né? Que coloquem regras, que coloquem uma gestão, né? Nesse mundo virtual, nessa moeda, como que ela funciona, o câmbio, o tipo de contrato, como ele vai ser feito. É isso? Exatamente, exatamente. Geralmente, quando você está num ambiente descentralizado, você interage com uma outra pessoa a partir deste contrato, a partir deste código. A partir dessas regras? Dessas regras definidas em código, né? Por exemplo, eu posso estar comprando, trocando um bitcoin por dólar a partir de um contrato inteligente, né? E esse contrato inteligente vai me unir a uma outra pessoa com outras, né? Com as características que eu procuro, ao invés de eu ter um intermédio de uma empresa tradicional ali me conectando a uma outra pessoa, existe um código, né? É bem interessante. É um outro mundo, né, Vlad? Você acha que esse é o futuro das empresas? Você acha que as empresas tendem a chegar nesse tipo de relação, de fluxo de caixa com o consumidor, com o cliente final? Porque isso já existe há algum tempo. Quanto tempo ele existe? Mas ainda está muito no começo, né? Vamos dizer assim, é uma tecnologia muito revolucionária ali. A gente está vivendo, né? O início desse processo, as primeiras décadas desse processo do que a gente chama a nova internet, né? É importante entender que a internet ela se divide em fases. Web 1, Web 2 e Web 3. A fase da Web 1 são aqueles sites estáticos que você vai até o site, pega aquela informação, pega o link do site e manda para uma pessoa. A Web 2 é marcada com o início da rede social, em que a gente compartilha o conteúdo entre a gente, criando essa rede de compartilhamento de uma velocidade incrível, né? Que funcionava, assim como o dinheiro, a partir do intermédio, o intermédio de um servidor. A blockchain, ela não possui servidor, ela possui apenas os pontos, as pessoas ali. E aí, o início da blockchain, ela marca esse início da Web 3. Então, na Web 2, a gente teve esses servidores saturados de empresas, né? Que leem o nosso comportamento e editam o nosso tráfego na internet a partir dessa leitura. E com a inexistência desse servidor com a blockchain, a regulamentação de como vai funcionar a propriedade anônima das blockchains, né? Vem destruindo esse modelo ali da Web 2 e vem sendo conhecida como a nova internet. Então, mais uma vez, a Web 3, ela vem com a blockchain, esse sistema mais horizontal. E a blockchain, ela utiliza tokens para se comunicar, para transacionar valores ou informação, né? A gente está acostumado com o Bitcoin transacionando valores, mas a transação de informação, ela pode ser feita pela blockchain. Entendi. São transações diferentes, não tradicionais, que nós estamos acostumados. Um grupo criou essas regras para reger esse mercado virtual e aí você escolhe qual grupo de regras você vai seguir dependendo da moeda que você resolveu o token. É isso? Investir. Exatamente. É, da rede até, né? A rede Bitcoin usa o token Bitcoin, a rede Ethereum são redes de blockchains que usam token. Isso até estava dentro de uma boa pergunta porque estava dentro do meu exemplo também. Então, você tem nessa nova internet na Web 3 a blockchain geridas por tokens, né? E contratos ali e esses sistemas horizontais eles geram novas possibilidades de administração. E aí você tem o nascimento das DAOs, né? Esses contratos inteligentes permitem que existam as DAOs. Decentralized Autonomous Organizations, né? Organizações Autonomous para a gente, então. Vai, repete aí o nome, então. As DAOs vai explicar tudo, tem mais uma, então vai, a DAO. A DAO, né? É bom que tem muita coisa esconder também. As DAOs, então, elas são sistemas descentralizados, né? Elas são organizações autônomas, então elas se movem sozinhas ali. Você tem autonomia para interagir com essa organização e ela é descentralizada, ou seja, ela é horizontal, ela não é vertical. Existe um CEO, abaixo do CEO tem uma camada de borde, abaixo disso tem os employees, os empregados. Ela é uma organização horizontal onde, como você possui esses sistemas descentralizados, você consegue trabalhar de maneiras diferentes. Geralmente, uma DAO, ela é composta de um tesouro, digamos ali, 10 bilhões de dólares ali. Tem uma DAO com 10 bilhões de dólares e para você movimentar aquele tesouro ao invés de ter uma decisão que venha do topo da pirâmide, ele passa pelo financeiro e seja tomada, a retirada do dinheiro, a movimentação de dinheiro é feita através de propostas. Então, uma pessoa que tem uma reputação na rede vai lá, faz uma proposta. Gostaria de passar um bilhão para a Vivian porque está fazendo uma matéria incrível, por isso, isso, isso e isso. As pessoas chegam e falam, olha, eu apoio essa ideia, geralmente com um token de governança, que pode ser uma moeda ou pode ser uma NFT. Aí você vai lá com a sua reputação, com seus tokens e vota a favor daquela retirada. A partir do momento que aquela proposta foi aprovada, você não precisa correr toda uma burocracia para aquilo acontecer. Um contrato inteligente já retira o dinheiro do tesouro, aloca nas carteiras que vão ser responsáveis pelaquela proposta e aquele trabalho é feito e medido e apresentado para a comunidade. Geralmente, olha, vou fazer essa proposta porque eu vejo que ela traz uma benéfici para a nossa organização. Então, você tem um corte, ele é uma automação e uma horizontalidade ali no manejo de fundos que é totalmente revolucionário. você tem um ambiente com um ambiente aberto para você fazer as suas propostas, uma votação de membros que é pesada de acordo com o quanto que ele tem de reputação naquela rede ali e esse sistema mais horizontal faz parte da governança do Madal. No Madal, você tem tesouro, governança, que são as leis de como se governam aquele tesouro e a sua comunidade que faz as propostas, aprova e nega propostas também para que aquela DAO tenha um futuro. No meu caso, trabalho na Shapeshift DAO que era uma empresa tradicional, foi uma das maiores corretoras de cripto, você ia lá justamente para trocar cripto, receber em real e ela, ao longo da sua trajetória, virou uma DAO. A gente pegou os nossos tokens Fox, que se chamavam na época, você usava o token para pagar taxas de transação ali na corretora. A gente montou uma governança onde você pode votar com esse token Fox e a gente dropou mais de um milhão de dólares em token Fox ao redor do mundo e hoje em dia essas pessoas que são detentoras do token Fox, que você também pode comprar e entrar na DAO ou entrar na DAO sem token, trabalhar e ganhar também, mas a gente deu esse poder de governança para o token Fox e hoje em dia as decisões dessa ex-empresa Shapeshift, hoje em dia uma DAO, são tomadas a partir dessa comunidade ao redor do mundo e eu sou uma dessas pessoas que vota, que decide, que faz proposta e que trabalha na Shapeshift DAO. bem legal, tipo um CEO então, um diretor. Não, justamente o contrário, não existe CEO, não existe chief ali na DAO. Todos têm poder de decisão? Todos têm poder de decisão. Não existe hierarquia, ninguém é chefe de ninguém? Ninguém é chefe de ninguém. A gente tem departamentos que a gente chama de work streams, que são formadas a partir de propostas, então, nasceu a DAO, eu quero fazer o work stream de marketing e aí você pode liderar aquela equipe ali, mas também com votações internas e você leva aquilo para o ambiente mais externo. Então, camadas horizontais ali, né, de trabalho. Nossa, é muito legal. O chefe, é muito legal. É muito legal, Vlad. Se quiser, pode trabalhar na Shapeshift com a gente. Eu estou feliz aqui no canal Empreender, aprendendo muito e ensinando muito aí para o nosso... A gente faz uma parceria, fazer uma proposta do canal para a Shapeshift. Vamos lá, só para ver se eu entendi aqui, para ver se o nosso telespectador entendeu. A gente já, de uma certa forma, já tem a nossa moeda, o real, circulando de uma forma virtual, né? Através do Pix, hoje em dia, a gente usa menos dinheiro em papel, né? A moeda de papel, faz muitas transações online, isso já é uma forma do nosso dinheiro estar circulando de uma forma digital. O Bitcoin, que é uma moeda aí com outras propostas, de uma forma digital, que vem com uma pegada de investimento também e um novo tipo de regras para se comercializar. Ele teve, vamos dizer assim, esses filhos que é a NFT e tal, a criptomoeda, todos eles, e dentro desses filhos foram criados tokens, onde existem investimentos atrás das moedas. É isso. e atrás desses tokens, existem esses aplicativos que regem como essas regras serão governadas, de vendas, de aplicação, de moeda, como existe todo esse gerenciamento de mercado. É isso, Vlad? Isso é um resumo dessa história que é bem complicada, mas ela é para ser complicada mesmo. Mas é um resumo correto ou não? É um resumo correto. Legal. É um resumo correto. Eu posso também facilitar um pouco para o telespectador respondendo umas perguntas rápidas. por exemplo, o que eu preciso fazer para ter uma criptomoeda? Você faz uma carteira de criptomoedas, conecta ela no site e você compra criptomoedas. Como eu me envolvo numa DAO, você entra na comunidade, geralmente por uma aplicação social, pode ser o Discord, pode ser o Telegram, alguma coisa assim, e você entra e comunica e mostra o que você quer fazer. Maravilha, Vlad! Muito obrigada pela sua participação. Olha, foi um papo maravilhoso. E eu adorei. Eu tenho certeza que o nosso telespectador adorou também. Vai ficar mais antenado aí no futuro das finanças. Obrigada, Vlad! Legal. Ah, não, vai ser terminado. Se o telespectador tiver alguma dúvida, se quiser procurar a nossa organização também, não sei se eu posso deixar um convite aí. Pode deixar. Você entra em discord.gg barra shapeshift shapeshift e lá você pode até marcar arroba Vlad e fazer essas perguntas pessoais ou para o seu negócio, eu vou estar lá em nome da Vivian respondendo. É de graça, claro. É de graça. Então, você fala em nome do canal e tem. de ganhar umas moedas ainda. Legal. Vlad, eu adorei. Obrigada, viu? Só uma perguntinha final para você completar com uma palavra ou com uma frase que eu gosto de fazer sempre no final do programa. Ser empreendedor é? Ser empreendedor é pensar no futuro. Ah, maravilha. Eu ia perguntar, o empreendedorismo do futuro é? O empreendedorismo do futuro é baseado na Web3. Arrasou. Obrigada, Vlad. Obrigado você. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau. Que papo legal, né? Você vê? O futuro financeiro está aí e a gente tem que ficar antenado. É complicado, mas é possível. Gostou do Rumo Certo de hoje? Eu amei. Espero você no próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.